Olha, quem exagerou nos gastos com o cartão de crédito durante as festas? É o seu caso? É o seu? É o meu? Ó, tem um pequeno alívio. Entra em vigor hoje o limite dos juros do rotativo do cartão. Antes, esses juros passaram de 400%. Nós vamos voltar a falar com o Joca Maluli, que vai explicar para a gente como é que vai funcionar a partir de agora. Vamos ver se eu fico feliz com a notícia que você vai dar aí, Joca. É isso mesmo, Sandro. Acho que muita gente vai ficar feliz com a notícia. Isso porque, segundo dados do Banco Central do Brasil, cerca de 40% dos brasileiros utilizam cartão de crédito na hora de fazer as compras. Esse número é quase que o dobro, por exemplo, do que os americanos usam. Isso porque muita gente não tem uma renda suficiente para comprar tudo o que precisa comprar ao longo do mês. e acaba usando o cartão de crédito para fazer as compras parceladas, principalmente da linha branca, como, por exemplo, máquina de lavar, forno, fogão, geladeira. Só que tem que ter cuidado, porque esses juros do crédito rotativo, ele chegou já a 430% ao ano. Ou seja, se você tinha uma dívida de R$ 1.000 que você não pagou, ao longo de 12 meses, esses R$ 1.000 se tornavam quase R$ 5.000. Então, virava uma bola de neve e muita gente se perdia aí nessa organização. Mas agora o Banco Central determinou que o juros máximo é de 100%. Houve ali uma tentativa de negociação com os bancos e com o Conselho Monetário Nacional, mas eles não entraram em acordo. Então, prevaleceu a determinação do governo federal de 100% em cima do que você não pagou. Se você parcelou algum produto que você comprou no fim do ano, em cinco, seis, sete vezes e paga certinho, isso não vai interferir na sua vida. O problema é que muita gente chega na hora de pagar a fatura e não tem o valor integral, paga uma parte ou paga ali o mínimo e aí que o problema começa. A gente está aqui no centro de Aracatuba. Aqui você pode notar, tem uma família olhando aqui. Como o senhor chama, amigo? Elisier. Elisier, está olhando uma máquina de lavar nova? Isso, estou olhando uma máquina de lavar nova. E os preços estão atraentes? Os preços, está bom, não está ruim não, viu? Olha só, vou mostrar para você, pedir para o Fernando mostrar. O preço é sempre maior, uma máquina bonita dessa, por R$ 166,00. Mas o problema é que são 12 parcelas. Então, tem que tomar cuidado, né? O senhor costuma comprar com cartão de crédito? Sim, costumo sim. E como o senhor se organiza? Está em dia ou acaba de vez em quando se atrapalhando um pouco e deixando para o mês seguinte? Não, a gente se organiza para não deixar para o outro mês, senão o juros é muito alto, né? Tem que tomar cuidado, Sandro. Por isso que mesmo com essa redução e com esse teto de 100%, é importante tomar cuidado. Estou aqui com o Josué, economista, que vai falar com a gente. Josué, apesar de ser uma boa notícia, ainda assim, o brasileiro que tem aquele amigo na carteira, que é o cartão de crédito, tem que tomar quais cuidados na hora de programar uma compra? Tem que tomar cuidado e verificar sempre se vai caber no bolso. Porque pagando no vencimento está tudo ok. Mas se deixar passar o vencimento, não tiver condição para pagar no vencimento, aí a coisa fica bem grande, né? Juntando com alguma dívida anterior, mais essa que realmente, de repente, fez agora, aí na hora de pagar pode ficar realmente pesado, não poder pagar, aí vai ser somado o dobro daquele valor da dívida. Aí fica muito alto, fica mais difícil ainda para pagar. Fica difícil se controlar e programar, porque muitas vezes você olha uma parcela como essa, Sandro, de R$166,00, e fala, R$166,00 cabe no meu bolso. Mas aí você se esquece que você já tem uma compra do mês passado, uma compra de três meses atrás, e na hora que você vai ver a composição da sua fatura, o valor está bem mais alto e aí a coisa fica feia e aperta para todo mundo. Então, apesar da boa notícia de estipular o teto de 100% de juros, ainda assim é preciso atenção na hora de passar o cartão ali na maquininha. É, já é muito, né? 100% é um absurdo. 400, então, era uma coisa fora do comum. 100% ao ano ainda é muito, é um abuso realmente com a gente. Olha, eu acho que quem inventou o cartão de crédito foi o cão, porque foi coisa ruim mesmo, porque é uma coisa assim, é uma tentação, a gente quer gastar, quer passar no cartão, tem que tomar cuidado, porque é um dinheiro que não é nosso, que eles dão oportunidade para a gente gastar, é uma armadilha, é um, é um, né? Ah, compra, vai no cartão, tem operadora de cartão que liga para você oferecendo, né? Você não quer um cartão? Vou te dar lá 5, 10 mil de limite, pode gastar, gasta à vontade. Aí você fala, nossa, eu não ganhei na Mega Sena, mas eu tenho lá 3, 4 cartões, tem gente que faz isso, aí depois não consegue pagar. E, ô, Joca, só para a gente finalizar, seria bom pedir para o economista, e quem explodiu no cartão esse mês? Né? Vamos, vai, vai, serve para mim. Quem explodiu no cartão, o que que faz? Parcela no cartão, vai lá no banco e faz empréstimo para pagar a fatura do cartão, compensa isso daí, porque de repente a pessoa não tem mais dinheiro para pagar, né? Boa pergunta, Sandro. O Sandro está no estúdio perguntando para a gente, aquela pessoa que não ganhou na Mega Sena e chegou com um presente de começo de ano, com aquela fatura exorbitante, bem maior do que pode pagar. Qual que é a melhor maneira? É negociar diretamente com a operadora do cartão de crédito ou buscar alguma outra saída para quitar esse valor? Se deixar no cartão de crédito, na hora de pagar vai ter o acréscimo. Vai ser diminuído, obviamente, de 430, que era antes agora, para 100%, mas é sempre melhor ir até a operadora do cartão de crédito e negociar separadamente, que aí o juro vai ser bem menor. Bom, tá aí, Sandro. Para quem se enrolou e acabou abusando um pouco das compras, essa recomendação do Josué vai sempre, antes de comprar, planejamento é a melhor solução. É, com certeza. Qualquer coisa, vai lá, faz um CDC lá no banco, um crédito direto, um empréstimo lá, que os juros são menores para pagar a fatura do cartão. Muito obrigado, Joca, pelas informações. Agradeça aí o Economista também, tá bom?